Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu vou fazer uma roseira com galho seco e para fazer essa roseira eu vou usar nas rosas, quatro pétalas dessas daqui, vou usar galhos assim de folhas e aí eu vou mostrar como que eu pintei essa folha. Eu usei uma meia velha aqui, aqui é um verde bem regalado, eu vou passar um amarelo aqui para quebrar um pouco esse verde. Então eu dou uma meia esclada aqui com o amarelo, amarelo cádimo, tinta PVA, amarelo cádimo. Não vou cobrir tudo não, é só para mesclar. A flor eu não vou pintar, eu vou fazer ela natural mesmo, aí eu vou mostrar como que eu moldo essa, essas pétalas recortadas. Já eu faço aqueles recortes, quem me segue já sabe né, que eu faço isso com todas as pétalas de flores que eu vou fazer. Agora eu tiro essas pontinhas, essas pontinhas aqui ó, para arredondar a pétala, ficar bem acabado. Viro para o outro lado, tá? Do mesmo jeito. Ficando assim ó. Agora eu vou mostrar como que eu fiz a folha né, que eu vou fazer com o fisador, esse aqui é para quem não sabe, para quem... É, estou começando agora. Vou colocar a folha, esse aqui é velho fininho, ele aquece muito rápido. É o de um milímetro e meio, esse aqui é o de dois milímetros ó. O bom da tinta TVA, que pode acabar de passar ela e já frisar né, que ela não vai brudar. Ó. Ó assim ó. Agora eu vou mostrar como moldar as pétalas da roda, vou moldar com a trancha. Ó, eu pego uma pétala assim ó, e uma pétala eu vou moldar assim ó. Vou fazer só assim ó, porque aqui vai fazer o miolo, é a parte inicial da roda. Ó, então eu faço só isso aqui, uma dessas aqui ó. 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 Agora a outra é normal aqui. Aqueço a pétala e faço isso aqui ó. Como que eu pintei, como que eu fiz com a acépala. Ó, eu vou usar quatro peças dessa para cada roda. Uma moldada desse jeito, três desse jeito aqui. A acépala eu, pra pintar ela eu usei a meia também. Peguei a tinta verde musgo e passei assim ó. Então, pra dar uma mesclada. Essa é a nossa tinta aqui ó. Como que eu usei aqui é o verde cíntrico ó. Você pode usar ele. A cor da sua preferência, tá? A cor da sua preferência. O verde da sua preferência. A rosa também, passa a cor da sua preferência. Aí eu vou dar uma moldada aí. Eu vou colocar ela para aquecer aqui nessa angucheira ó. Deixar ela dar aquele doleado por cima. Virar por cima. Eu aramei essas folhas ó. Tudo com arame floral encapado verde ó. Número vinte e seis. Eu coloco assim. Um. 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 Eu vou arrumar algumas desse jeito aqui, só a folhinha sozinha e as outras para colocar nas rodas eu vou fazer os pares assim, eu vou mostrar como faz o par. Agora eu vou moldar a pedra aqui por cima, acho que já aqueceu. Vou colocar aqui para deixar ela virar por cima. Agora eu pego ela e coloco aqui na almofada, faz assim só. Agora eu vou moldar como que eu vou moldar agora. Vou pegar uma barra assim de EVA aqui para fazer um trabalho aqui para enrolar o arão. Vou pegar um palmo e dois dedos e fazer um pequeno ganchinho aqui na ponta aqui. Vou enrolar nesse pedaço de EVA. Colando instantânea que eu estou usando. Agora eu vou pegar aquela que foi moldada assim, ó pessoal. Vou passar a cola aqui no fundo. Agora eu vou pegar uma pétala e já vou iniciar aqui. Vou passar a cola aqui. Vou fazer o barro aqui no fundo. E vou fazer o barro aqui no fundo. Então eu vou fazer essa parte aqui. Vou fazer o barro aqui no fundo. com as outras que estão aqui, as restrições. Vou colar, passar a cola só embaixo aqui, ó, do lado direito. Agora eu vou colar só um pouquinho de cola aqui embaixo, assim, ó. Só um pouquinho, assim, ó, aqui embaixo, assim, ó. Ficou assim, o início da roda. Agora eu venho com a segunda. Vou intercalar, ó, colocar esse espaço no lado da ponta dessa aqui, ó. E aí eu vou passar a cola só embaixo, ó. Vou intercalando, ó. Agora eu vou arrematar a última parte da primeira que eu colei, ó. Dessa forma aqui, ó. Agora eu venho com a segunda, tá vendo? Vou dar um pouquinho de cola aqui também, ó. Por baixo aqui de cada uma, pra fechar só um pouquinho. Ó. Agora eu venho com a testinha camada. Vou intercalar novamente, ó. Faço a cola só embaixo, do lado direito, por enquanto. E assim ficou a terceira camada. Agora... Dá mais um pouquinho aqui. Vamos pra última, né? A última eu vou... Faço a cola aqui, só embaixo aqui, ó. Vou intercalar, ó. E vou pressionar assim, ó. Segurar um pouquinho, porque eu quero colar. Tá pronta a nossa rosa. Agora eu vou colocar a fécula. Ficou assim, ó. Ficou assim, ó. As pessoas, às vezes, me perguntam se eu não estico a fita, não. É porque eu já puxo ela esticando. É com essa parte que eu já estico aqui, ó. Então, eu já faço assim. Eu já vou puxando ela esticada. Não é dizer que eu não estico ela, não. É porque vocês não veem. Eu puxo ela esticando, ó. É mais uma pessoa que me pergunta se eu não puxo a fita. Eu já vou mostrando ela puxando assim, ó. Então, é por isso que vocês não veem que eu estou puxando. Ó, que bom, né? Eu vou pegar um galho desse aqui. Primeiro eu vou mostrar como que faz. Ó, eu pego uma sozinha assim, ó. Aqui eu coloquei fita nas duas extremidades. Ó, folha, né? Nas duas extremidades lá, ó. Aí eu pego uma assim, ó. Com folha, uma sozinha assim, ó. E aí eu vou posicionar aqui assim, ó. Essa aqui vai ficar um pouquinho acima. Essa aqui tá sozinha. Vai ficar um pouquinho. Eu tenho que botar ela por baixo. Pra vocês verem. Ó, ela vai ficar um pouquinho acima. Então, eu vou pegar a fita verde. E vou enrolar aqui, ó. Vou puxando, claro, ó. Aí, agora eu consigo aqui, ó. Aí, fita dessa forma aqui, ó. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Eu vou colocar em base, em um dessas folhas aqui, ó. Vou contar quatro dedos abaixo aqui. E vou colocar a folha. Ó, agora eu vou colocar a outra rosa aqui, ó. Um pouquinho abaixo daqui aqui, ó. Ó. Vou colocar mais outra galinha de folha dessas aqui, ó. Aqui, você pode colocar uma rosa maior com uma menor. Uma rosa com um botão. Fica aquele pé de cada um. Ó. Então, ficou assim, ó. Aí, vocês vão montar, né. Vários trabalhos assim, ó. Pode botar com três flores, se quiser também. E aí, eu vou mostrar aqui, ó. Eu já trouxe aqui, ó. Os galhos montados, né. Com duas rosas cada uma. Eu fiz vários, ó. E tem essas outras folhinhas aqui que nós vamos usar também, né. Só que de maneira diferente. Aí, agora eu vou mostrar o que é que eu vou fazer com o galho. Eu achei esse galho aqui, ó. Um galho, gente. Eu vou de cadeira. Cortar aqui perto da minha casa. Fui lá e peguei um galho. Então, eu furei aqui na ponta desse galho aqui, ó. Ó. Com a... A furadeira. Apertei a... Apertei a... A... O galho da chamou de cadeira na nossa. Até foi minha esposa que furou pra mim. Apertou na nossa e furou. Com a furadeira aqui, ó. Então, eu furei. Fiz um furo. Eu fiz um furo. aqui, 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 aqui e aqui. Agora eu vou encapar esse galho todinho com fita floral. Agora tem lugar aqui que não deu pra florar, eu já vou colocar, eu já vou passar fita floral nele aqui, já colocando uma rosa aqui na ponta, aqui na ponta, aqui no galho. Então, agora eu vou passar a fita floral em todo ele. Então, nesse lugar aqui que não tem jeito de furar, eu vou, já vou prender ela aqui, ó, com a fita floral aqui, fazendo o acabamento do galho aqui, já. Esse aqui que tá mais difícil, o outro vai ficar facinho, vocês vão ver. Ó, então, agora eu vou, eu vou passar a fita floral no galho aqui, ó. Então, eu vou passar a fita floral em todos os galhos aqui, ó, menos aqui. Então, eu passei aqui o meu floral em todo o galho. Eu vou explicar porque que eu passei fita. Eu poderia ter pintado, mas quando tem uns galhos aqui que foi preciso de eu colar, é, emendar a flor aqui, ó, que é os mais finos. Então, se eu, é, pintasse, ó, eu vou colocar esse aqui, ia ficar estranho. Igual aqui, ó, esse aqui, esse aqui, ó, eu prendi com a fita floral. Por isso, eu passei fita floral em todo aí. Agora, nesses lugares aqui, ó, onde tá branquinho aqui, ó, Pra não ficar estranho, eu vou passar a tinta TVA verde olhinho aqui, ó, pra ficar na cor da fita, ó. Então, eu vou pintar essas pontinhas. Essa forma aqui, ó, agora, eu vou pegar cola branca, ó, eu gosto de colocar no vidro aqui, porque fica mais fácil pra mexer. Eu vou passar cola branca, ó, eu vou passar cola branca em todo, em todos os lados da árvorezinha aqui, ó. Pra poder essa fita fixar bem, né, não correr o risco de soltar com o tempo, porque essa fita floral, com o tempo, ela tende a ressecar, né, e ela vai... Vai soltando, né, e aí, com essa cola aqui, ó, vai ficar bem segura, né, ainda vai dar um brilho bacana aqui no trabalho. Se bem que o caule da flor não brilha não, né, mas... Aqui é pra por segurança mesmo, pra ficar... Pra ficar assim, o trabalho bem seguro, né, eu vou passar aqui a cola aqui, ó, em toda ela aqui, e daqui a pouco eu volto. Eu passei cola em todos os lados, ó. Eu vou aguardar secar ele agora e volto. Ó, então, já secou a cola, ficou brilhando, aí, ó. Tá bom? Nós vamos terminar aqui, né, então, esses buracos onde eu folhei aqui, ó, eu vou encaixar esses galhos aqui, ó. Eu vou usar cola quente. Ó, eu vou colocar cola quente lá dentro e vou encaixar, ó. Agora, o outro jeito, ele vem com essas folhinhas aqui, ó, que eu coloquei a lama, e vou encaixar algumas aqui, junto aqui, ó. Após a cola secou, aí eu posso cortar aqui, assim, ó, eu corto e vou encaixar aqui, ó. Vou colar essas folhinhas aqui, ó, e eu vou encaixando, ó. Vou cortar aqui, ó, vou cortar um pouco. Vou colar uma cola quente. Encaixar. Vou ver que tá mole aqui, já vou fincar uma folhinha aqui junto, ó. Ali, sim, secou, não dá pra colocar mais. É só cortar aqui, ó. Ó. Vou cortar e colocar. Vou fazer isso agora. 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 Vou colocar. Vou colocar uma argila aqui. Vou colocar um pouco de argila aqui. Vou mostrar para vocês. Deixa o seu like. Vou colocar. Gratidão. Gratidão a todos. Fiquem bem. Fiquem em paz. Até a próxima. Tchau. Tchau.